Olá, no vídeo de hoje cá estamos para tentar gravar o vídeo sobre os livros que entraram para a estante nos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024 E por que tentar? Você me pergunta, caro espectador Pois bem, eu te respondo, porque está insuportavelmente quente hoje Nada garante que eu consiga chegar até o fim deste vídeo Mas estamos aqui assumindo o compromisso de fazer o nosso melhor e sem mais delongas Bora começar então com o que chegou de vocês Depois vamos para recebidos de editoras e por fim com os recebidos do meu Parece que o barulho parou, como eu ia dizendo, comecemos com aquilo Olha, eu até me perdi no raciocínio Por fim, os famigerados recebidos do meu cartão de crédito Bora lá, começar com o que chegou de vocês então Eu geralmente tento colocar na ordem de chegada Mas hoje o negócio vai ser meio freestyle aqui Porque... caos Vamos lá, peguei dois presentes aqui Os primeiros da pilha que foram enviados pela Denise Uma das pessoas que está aqui no canal desde que era mato Sério, eu lembro da Denise desde muito cedo Aqui no canal, sempre foi maravilhosa E ela me enviou dois presentes de Natal Um deles estava na minha lista de desejos da Amazon E o outro não Vou começar pelo que não estava então Que é este aqui, o Prazer de Pensar, do Theodore Daring Paul Ele tem os livros bem famosos por aí, né Eu esqueci o nome do livro mais famoso dele agora Mas, enfim, é um autor bastante falado por aí E a Denise disse que estava lendo este livro E que pensava em mim em todo o capítulo Bom, prazer de pensar Espero que ela tenha pensado em mim por um bom motivo E eu dei uma olhadinha aqui Este livro parece ser baseado no amor do autor pelos livros E nas experiências que os livros proporcionaram pra ele Ou seja, já estou interessada Ainda mais que a indicação da Denise E Denise já me indicou vários livros maravilhosos Me digam aí se vocês leram E o outro que foi pra minha lista de desejos Foi pra lá, na verdade, por conta de vocês Sim, vocês acham que só vocês pegam indicação comigo, né Não Temos aqui as sombras de Longborn Da Jo Baker Jo Baker, eu não sei de onde ela é Alguns de vocês aí já devem ter ligado os pontos Ao ouvir o título deste livro Porque aqui nós temos Longborn Que é a propriedade da família Bennet De Orgulho e Preconceito De Dona J. Nossi Vocês me recomendaram este livro, se não me falha a memória No meu vídeo em que eu elenquei aqui Cinco motivos para ler ou reler Orgulho e Preconceito Vou deixar o link na descrição pra vocês E eu já tinha ouvido falar sobre este livro Antes mesmo de vocês me recomendarem Só que eu tinha o pé muito atrás em relação a ele Confesso que ainda tenho, tá? Mas não tanto quanto tinha antes Porque aqui a gente tem uma história Que é baseada em Orgulho e Preconceito Este livro narra a história da família Bennet Mas sobre o ponto de vista dos entregados Dos criados que trabalhavam na casa deles E eu tenho sempre certo receio Quando a gente tem um livro Que é baseado em outro livro E tem a intenção de contar uma mesma história Só que de uma diferente perspectiva, sabe? Eu sempre acho esse um terreno um pouco perigoso Mas vocês me recomendaram tanto Então tá aqui, Denise, fez com que ele chegasse na minha estante E devo dizer que estou intrigada Estou com vontade de ler Mas ainda com o pé meio atrás Espero ser surpreendida positivamente Se vocês quiserem pampletá-lo Inclusive fiquem à vontade Aqui na descrição Na descrição não Nos comentários do vídeo Denise, querida, muito, muito, muito Obrigada, eu amei os presentes Vamos lá agora pra um livro que inclusive já foi lido Falei sobre ele recentemente aqui no canal Num vídeo sobre as leituras do mês De dezembro e janeiro Porque este livro foi lido em janeiro Esse foi presente da Thais Outra que já me recomendou livros maravilhosos E quando eu ganho alguma coisa dela Eu sei que eu vou gostar E com isso aqui não foi diferente Sério, eu adorei este livro Foi uma das minhas melhores leituras do mês passado E um livro que ganhou um lugarzinho especial no meu coração Sabe? Porque ele aborda muitos temas Que me são caros É um livro sobre livros E como eu digo lá no vídeo de leituras do mês Eu acho que esse tipo de livro não tem muito erro, né? Difícil algum apaixonado por livros Não gostar de ler sobre o amor aos livros Sobre formação de leitores E a gente tem tudo isso e muito mais Neste livrinho maravilhoso Uma pena que tá esgotado Já falei aqui algumas vezes Que quando eu quero um livro que tá esgotado Eu costumo recorrer à estante virtual Já fiz muitos achados lá Então eu vou deixar um link aqui na descrição Para este livro na estante virtual E com o cupom PALOMA Você tem 7% de desconto na sua compra Então caso ache um precinho legal Vale a pena comprar Porque este livro é maravilhoso Thaís, muitíssimo obrigada Vamos lá agora para um presente da Laís Nossa, a gente tá tentando se encontrar Faz um tempo Porque a Laís é aqui de São Paulo Mas ela é muito chique Mora na Europa Só que vez ou outra ela vem para cá A gente já tentou se encontrar algumas vezes Mas acho que vai dar certo na próxima, né? Laís, pelo amor de Deus E ela me enviou Entre algumas outras coisinhas não literárias Mas igualmente maravilhosas Este livro aqui da Musa da Minha Vida Que é a Susan Sontag Este é o On Woman Que foi a coletânea mais recente lançada Da Susan Sontag Que a gente tem uma reunião de textos Da autora Que falam sobre a questão feminina Sobre o papel da mulher Sobre padrões de gênero Etc Eu amo a Susan Sontag Que é dessa autora Que se lançarem Coletânea de livro de supermercado Coletânea de livro de supermercado Coletânea de lista de supermercado Eu certamente compraria E eu estou com duas edições Deste livro aqui agora Porque a Lúcia Aliás, já falamos da Lúcia Também me deu um de presente Só que assim São duas pessoas muito queridas Que me deram Então Eu acho que vou ficar com as duas Ai, não decidi ainda O que eu vou fazer Mas se eu ficar com uma só Vou colocar o recadinho das duas Na mesma edição Porque são duas seguidoras Muito maravilhosas E fiquei muito feliz com o presente Laís Brigadão mesmo Faz tempo que eu não leio Susan Sontag Que eu estava dando uma economizada Nos livros dela Mas Acho que este aqui Vai ser o próximo Que eu vou pegar Para ler E eu tinha falado Que a gente já falava Da Lúcia, né Pois bem Lúcia já é Conhecidíssima Da freguesia Aqui do canal Porque Ela é simplesmente Uma das pessoas Mais generosas Que existem Neste mundo Sério É surreal Eu sempre falo Para ela Que eu realmente Não sei como agradecer O carinho Que ela direciona A mim Porque É algo Incrível Assim E ela me enviou Presentes De Natal Temos Temos aqui Cinco livrinhos Um deles Não tominho Assim Mas é por conta Da edição Vou começar Por ela Já Que é Essa coisa Lindíssima Aqui Harry Potter E o Prisioneiro De Azkaban Da Mina Lima Essas edições Da Mina Eu vou deixar Passando a filmagem Para vocês Inclusive fica a dica Eu sei que Tem algumas Pessoas Que utilizam O vídeo Como se fosse Um podcast Então fica só Ouvindo Mas nos vídeos De book haul Eu coloco Imagens Do livro Por dentro Para vocês Verem Diagramação Se a folha Branca Ou amarela Se tem orelha Então está passando Imagem Para vocês Desta edição Linda Da Mina Lima Tem um monte De ilustração Tem aquelas coisas Que Gente Eu não sei Como é que chama O nome disso Dá para chamar De 3D Ah E essas figurinhas Que pulam Sabe Da página Gente Não sei o nome disso Ou eu sei E não estou lembrando Mas tem vários Destes Nessas edições E eu não sei Vocês Mas eu estou Muito curiosa Para ver Como é que eles vão Fazer com Harry Potter E a Ordem Da Fênix Porque Ele é gigantesco E o Harry Potter E o Prisioneiro De Azkaban Tem o que Tipo Esta grossura Aqui assim Mais ou menos No livro Normal Sem ser Mina Lima Não é muito Grandinho não Diria que não tem Nem 300 páginas E olha o tamanho Aqui Aí eu estou Bem curiosa Para ver o que Vai acontecer Com a Ordem Da Fênix E estamos Perto De descobrir Porque a gente Tem só mais um Falta o Cálice de Fogo E aí depois Tem a Ordem Da Fênix E já no Cálice de Fogo Eu acho que O negócio já fica Meio feio Que ele também É meio grandinho Mas fato é Que essas edições São maravilhosas Ficam lindíssimas Na estante E a Lúcia Simplesmente Me deu todas elas Ela me deu Todos os três volumes Todo ano Ela manda um No fim do ano A gente é querida demais Sem nenhum o que dizer E Essas edições Ficam ali lindíssimas Então Abrilhantando A minha estante E eu Fico com calorzinho No coração Toda vez que eu olho Pra essas edições Porque eu lembro da Lúcia Porque Elas são lindas E porque Eu adoro Harry Potter Eu já recebi Alguns comentários Do tipo Nossa Como pode você Gostar de Tolstói E gostar de Harry Potter Também Isso escapa A minha compreensão Bom Boa notícia É que vocês Não precisam entender Não é mesmo Só respeitar Gente Que besteira Né Aliás Jesus Aliás Uma ótima dica de presente Caso você conheça Alguém que gosta de Harry Potter E está querendo presentear A pessoa Gente Eu acho que Nenhum fã de Harry Potter Reclamaria De ganhar Isto aqui E uma coisa que eu gosto muito Dos presentes da Lúcia É que Algumas vezes Ela me manda coisas Que estão na minha lista De desejos Ou seja Coisas que eu conheço E que Parecem ser do meu interesse Mas Vez ou outra Ela me manda também Coisas que Eu nem sabia que existia Mas que parecem Interessantíssimas Tipo Isto aqui Horas Italianas Do Harry James Eu fiquei Gente Como é que eu não sabia Da existência Deste livro Lançada originalmente Em 1909 Nos Estados Unidos Esta obra Apresenta um emocionado E emocionante Relato de Harry James Um dos maiores Escritores realistas Do século XIX Das 14 viagens Que fez a Itália Eu adoro ler Ensaios Ensaios sobre viagens Então Nossa senhora E a escrita do Harry James Pelo amor de Deus Que coisa maravilhosa A Lúcia Que me conta No recadinho Que gostou muito Do livro Justamente porque Adora relatos de viagens E que espera que eu goste E acho que o potencial Para eu gostar É altíssimo Ela me enviou Um que estava Na minha lista de desejos Que é Homens Interessantes E Outras Histórias Do Nikolai Leskov Da Coleção Leste Que Vocês sabem Eu amo A estante aqui atrás Não me deixa mentir A gente tem um vídeo Inclusive Em que eu falo Sobre Praticamente tudo Que eu tenho Da Coleção Leste Eu digo praticamente tudo Porque O vídeo acaba Ficando desatualizado Desde Aquele vídeo Chegaram Algumas coisinhas Aqui Mas não muitas E esta aqui Foi uma delas Então Daqui a pouco Vai figurar aqui Nesta parte Da estante E olhem só O naipe do moço Definido por Tolstói Como escritor do futuro Chamado de mestre Por ninguém menos Que Chekov Apontado por Walter Benjamin Como exemplo De narrador E considerado por Gork O mais autêntico Dos escritores russos Esse então Seria Nikolai Leskov Pouca coisa Estes dois Eu desconhecia Um deles Ai Já me ganhou Só bati o olho Vi Nova York Escrito Falei Ai Não preciso de mais nada Eu amo Nova York É a minha cidade favorita No mundo E a Lúcia me enviou Este livro aqui Falam dos espaços verdes De Nova York Eu tenho certeza De que aqui Eu vou encontrar Algumas das minhas partes Favoritas da cidade Como Central Park O Prospect Park O parque que tem Ali perto da Ponte do Brooklyn Também Já Chega Mano Parece mentira Mas Eu tava falando Ai Do parque lá da Ponte do Brooklyn Passando aqui E o que me aparece Tcharam Não sei se vocês conseguiram ver Mas É justamente O Brooklyn Bridge Park Ai Amo E apreciem A filmagem Que está passando Aí pra vocês Porque sério Que livro lindo E é um livro Que nem Ficou aqui Na minha estante Foi lá pra sala Eu tenho alguns livros Que ficam expostos Na sala Porque eu acho Muito bonitos E é o tipo de livro Assim que Geralmente visita Gosta de pegar Pra olhar Sabe Então Deixei lá Justamente ao lado Das lembranças De viagens Que eu trago Lúcia Amei Por fim A gente tem Este aqui Chamado Mulheres imperfeitas Como Hollywood E a cultura pop Construíram falsos Padrões femininos No mundo moderno E se eu não me engano A Lúcia E eu amo Que ela me conhece Porque Olha só Ela falou Por favor Paloma Não ligue Para esta capa Brega Foi a primeira coisa Que eu pensei Quando eu vi esta capa Eu fiquei Nossa Aí eu li o recado Dela e eu dei risada Porque Me conhece E ela disse Que talvez Eu ache um pouco Raso Mas Que ia arriscar E me mandar Porque achou O conteúdo Bom E olha O tema Me interessa Bastante Olha Ana Você já lembra Obviamente Do caso Da Marilyn Monroe E eu gosto muito Da história Dela Assim É uma história Trágica Mas é uma história Interessante Para se analisar E triste Então acho que a gente Vai ter um pouco Disso por aqui Mais alguns casos Famosos Com certeza darei Uma chance Sim Lúcia E aí a gente vê Se é do meu gosto Mesmo Ou não Mas de antemão Já te agradeço Pelos presentes Porque sério Que coisas lindas Muito 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 Obrigada Pelos presentes E principalmente Pela companhia Ao longo desse tempo todo Porque Dona Lúcia Também foi uma das primeiras A chegar Neste humilde canal E aí meu Deus Faltou um presente Da Lúcia Quase que eu esqueço Ainda bem que bati o olho Aqui Este é O livro do mar Do Strox Não sei gente Como é que se fala Tá aqui Alguma coisa pra vocês Os links também Estão na descrição Aliás Se você ficou com dúvida Sobre alguma pronúncia Todos os livros Que foram mostrados Que foram E serão mostrados Neste vídeo Estarão linkados aqui Na descrição Pra vocês E Vai ser o caso Desse do Mort Tem a Strox Que não deve se falar assim Você gostou tanto de Moby Dick No coração do mar E o I read Moby Dick Que achei que poderia gostar deste Espero que sim E sim Inclusive Eu tava pensando em fazer Um vídeo Eu tô lendo A gente já fala sobre ele Aliás Um livro Que também Se passa No mar E eu acho que dá pra fazer um vídeo Compilando algumas coisas Que eu já li Que tem O mar Como ambiente Porque Eu percebo que essas narrativas Tem alguns pontos em comum Além de Obviamente Passarem em boa parte No mar Mas esses pontos Acredito eu Decorrem em comum Decorrem justamente Do fato de elas Se passarem Em boa parte No mar Mas ter de verso Aqui Eu preciso desenvolver Melhor esse pensamento E aí a gente pode fazer um vídeo Quem sabe até lá Eu não leio este livro aqui Pra ver se ele não entra No vídeo Digam aí O que vocês acham Agora sim Terminamos os presentes Da Lúcia Lúcia, perdão Quase esqueci de um deles Aí a gente tava falando Deste aqui Que é da editora Aynê E chegou um outro também Da editora Aynê Correio Literário Ou Como Se Tornar Ou Não Um Escritor Da Ai Tá complicado os nomes hoje Wislaua Zimborska Quem me enviou este presente Foi o Adinaldo Adorei seu recadinho Adinaldo Muito querido mesmo Muito obrigada E este livro aqui Foi parar na minha lista de desejos Por conta de Um amigo Muito querido Que eu tenho a honra De chamar de amigo Que é o Rodrigo Simonsen O Simonsen Nossa senhora Já me fez indicações literárias Maravilhosas E é sempre um pouco Fora da caixinha Sabe Foi ele que me falou Do Menos Que Um Do Joseph Brods Que também Que acabou sendo Uma das minhas melhores leituras De 2021 Se eu não me engano E é um dos meus livros Favoritos da vida Enfim Quando o Simonsen Indica algo Eu sei que É certeiro E olha só que interessante O Correio Literário Ou Correio para os Íntimos Era uma sessão do semanário Vida Literária Em que a poeta Wislawa Simborska Acho que ela é polonesa Polonesa Isso Respondia As cartas dos leitores Que enviavam Seus primeiros escritos Com a esperança De serem publicados E entrarem Para o Panteão Literário Polonês Não parece muito interessante? Eu dei uma folheada Parece ser um livro Super fluido Vi avaliações Super positivas Também Então Muito obrigada Adinaldo Gostei muito mesmo Do presente Ainda Nos presentes Temos alguns presentes Ainda Este aqui Veio da Emília Que é uma querida Interage muito Comigo No Instagram E ela perguntou Se eu não gostaria De receber Este livro aqui Que é o A Pequena Dói Do Dickens E eu Como vocês podem ver Tive interesse Em receber Sim Só que Este livro Filha de livros Aqui do lado Caiu Meu Deus Isso foi O Fantasma De Dickens Porque eu já ia falar Mal dele Bom Já que os livros Já caíram Mas eles passam bem Tá gente Tá tudo bem Vou falar Mesmo assim Senhor Dickens Eu acho que Vai demorar um pouco Ainda para ser lido Porque eu ainda Tô com um bodezinho Do Dickens Por conta de Grandes Esperanças Grandes Esperanças Foi o último livro Que eu li dele E gente Eu Nossa Foi um livro Que quebrou O meu espírito Também Eu falo também Porque recentemente Li um outro livro Que quebrou o meu espírito Que foi o Tristram Shander Falei sobre ele Aqui recentemente E aí Isso faz Nossa O que? Deve ter uns Quatro anos Que eu li Grandes Esperanças E eu ainda Não me recuperei Do que eu li ali Então Fiquei com um pouquinho De bode do Dickens Confesso Mas Próximo dele Então Já está aqui Para ser lido A Pequena Dorrit Alguém já leu? Aliás Eu não vejo Tantas pessoas Falando Deste livro E aí Vocês podem até Tentar me convencer Aqui embaixo A sair desse bode De Dickens Me ajudem aí Porque Poxa Eu gosto tanto De um conto de Natal De Oliver Twist De David Copperfield Então nem preciso falar É um dos meus livros Favoritos da vida Mas Grandes Esperanças Me deixou Bem baqueada Continuando Nos presentes Recebida Queridíssima Michelle Michelle Eu li o seu nome Aqui no recadinho Já me veio na hora A sua foto Do Instagram Já gravei Ela Nossa É uma fofa E ela me enviou Este livro Últimos Contos Do Anton Chekhov Eu adoro O Chekhov Estou com saudade dele Confesso Faz tempo Que eu não leio Algo dele E este volume Reúne todos Os últimos contos De Anton Chekhov Escritos entre 1898 e 1903 Oito meses Antes de sua morte E os escritos Mais maduros Dos artistas Tendem a ser Seus melhores Escritos Tendem Percebam Tendem Eu sei que há Uma quantidade Considerável De exceções Por aí Mas E eu fiquei Fiquei muito feliz Saber que você Começou a correr Por incentivo Meu Eu fico tão feliz Quando o pessoal Fala que Eu incentivei A correr Porque Bom Quando chegam Até mim E falam Que li livro X por sua causa Eu fico muito feliz Não me entendam Mal Mas é porque Já é algo Meio pressuposto Assim Porque se você Tá aqui no canal Você se interessa Por livros E geralmente Pelo que eu tenho A dizer Sobre livros Mas tem uma galera Que chega pelos livros E aí Me vê correndo Eu falo mais disso No Instagram E aí Acaba Começando a correr Também E eu fico Muito feliz Muito obrigada Michelle Fica aí Este Não é desabafo Fica aí Essa curiosidade Para vocês Estamos terminando Os presentes Temos aqui também A incrível viagem De Sherpleton A mais extraordinária Aventura de todos os tempos Do Alfred Lansing Eu ganhei Este livro De Presente Do Amigo Secreto Da firma Gosto de Amigo Secreto Não Na verdade Eu detesto Amigo Secreto Sério Quando eu participo Assim É por muita consideração Pela galera Que tá participando Porque de verdade Eu não gosto não Mas Foi Um Amigo Secreto Literário Olha só E isso aí Teve dedo meu Porque eu falei Bom já que vou participar De Amigo Secreto Que seja de livros Pelo menos Né Então Deu certo E eu ganhei Este livro de presente De uma colega De trabalho A Giovanna Aliás Ganhei não só o livro Mas eu ganhei Um potinho Que tinha uns pães De mel Gente Nossa Mas não durou Dois dias Aqui Infelizmente Porque Nossa Eram muito gostosos Mas Estava muito curiosa Para ler Este livro Por conta De um outro livro Que eu li sim Aquele esquema De pirâmide literária Que um livro Leva a outro Que foi O Endure Que recentemente Aliás no meu vídeo De retrospectiva literária Vou deixar o link Aqui para vocês Eu elegi como Melhor audiolivro do ano E lá ele fala Bastante Dessa viagem Do Shackleton Fala de alguns pontos Que foram observados Na expedição Do Shackleton E que contribuíram Para o estudo Do Endurance Entender um pouco mais Sobre a capacidade humana De enfrentar situações Muito difíceis Conheço algumas pessoas Que já leram E amam Então Diria que Este aqui é quase Que uma leitura Certeira Para mim Muito difícil Eu não gostar Deste livro Muito obrigada E chegamos ao Último presente Aos últimos na verdade Porque a Clarissa Me mandou Dois livros Eu não lembro muito bem Como é que Isso começou Mas Eu me recordo De vocês começarem A falar muito Do Carlos Ruiz Afon Perguntar se eu já tinha lido Aí eu falei Que tinha um pouco De preconceito Com ele Preconceito Gente Eu não sei porquê Eu realmente não sei porquê Eu só É isso Preconceito E aí Vocês me recomendando 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 Aí eu falei Beleza galera Vou ler E a Clarissa Me abordou Nas DMs No Instagram Falou que Tinha lido Os dois primeiros Volumes Da trilogia Gente Eu não lembro O nome Dessa trilogia Ai Jesus Não é Cemitério Dos livros Esquecidos Né Eu sei que tem Um nome Mas Eu não lembro Enfim Ela leu Os dois primeiros Volumes E não gostou E não gostou Tanto E passou Para frente Esperando Que a minha Experiência Com eles Fosse Melhor E Ai o comentário Dela Deu uma Baixada Nas minhas Expectativas O que é bom Né gente Porque estavam Me falando Tão bem Desses livros Que eu já Estava começando A criar Unicórnios Mas A Clarissa Voltou Os meus pés Um pouquinho Para o chão E Clarissa Seu recadinho Ai que querido Sério Eu sei que parece Muito clichê Falar que Eu amo Ganhar livros Mas Eu juro que Eu fico mais feliz Com o recadinho De vocês Do que Com os livros Em si É verdade Eu juro E o da Clarissa Foi um amor Então Cá está Vamos ver Se a gente supera Esse preconceito Com Zafon Ou Talvez Descubra Que esse preconceito Tinha Alguma base Encerrados Os presentes Muito Obrigada A todo mundo Que mandou Um livrinho Para mim Inclusive Gente É bizarro Porque hoje Eu olho Para as minhas estantes E Eu vejo Vocês Nelas Porque Sério Tem muito livro Que eu ganhei De presente E Eu sempre falo Nem nos meus melhores sonhos Eu imaginei Que um dia Eu ia falar De livros na internet E vocês iam gostar Tanto do que eu tenho a dizer A ponto de Me mandar Livros Ai Isso é muito maravilhoso Vai Voltamos Então Se não Começa a ficar emocionadinha Vamos Para editoras Bom De editoras A única coisa Que entrou Para a estante Vocês ficam doidos Quando eu falo isso Porque Não sei se Todo mundo Que está assistindo Ao vídeo Sabe Provavelmente não Mas Eu recebo muita coisa De editoras Só que nem tudo Entra para a estante Porque tem muita coisa Que chega aqui Que é nada a ver Que Sei lá Acho que as editoras Mandam só por mandar Sabe E aí se não entra Para a minha estante Eu acabo Nem falando Porque Eu gosto de ver Esse tipo de vídeo Também como uma curadoria Minha Sabe Coisas do meu interesse Então Fica esse disclaimer E em janeiro Entrou para a minha estante Meu Deus Este livro lindo Cartas a Thel Do Vincent Van Gogh Então aqui nós temos Uma coletânea De cartas Que o Van Gogh Escreveu ao Thel Seu irmão E esta edição Da editora 34 Sério Que está Um capricho Eu gosto muito Desta coleção Fábula Da editora 34 Porque eu acho Que é uma coleção Mais experimental Deles E nossa Tem umas coisas Tão diferentonas E os projetos gráficos Sabe Também são um pouco Mais experimentais Eles variam Um pouco Porque Geralmente O projeto gráfico Das obras da 34 Seguem o mesmo padrão Inclusive Acho que eu nunca falei Isso para vocês Mas o digníssimo Chama 34 De editora do quadradinho Ele é uma das pessoas Que não curtem tanto Os projetos gráficos Da 34 Eu adoro Eu acho minimalista Acho bonito Mas É bem legal Ver eles Ousando mais Na coleção Fábula Muitas dessas Ousadias São um baita De sucesso E aqui A gente tem Mais um caso Desses Porque sério Esta edição aqui Está lindíssima Eu mostrei para vocês No Instagram Pessoal Babou 34 Vocês Arrasaram E muito obrigada Por terem se lembrado De mim Nesse lançamento Amei Receber Este livro Recebidos Do meu cartão De crédito Gente Temos Aqui Começar logo Por ele Um Esquecido No churrasco Na verdade Não foi esquecido No churrasco Da festa Do livro Da USP Eu fiz um vídeo Aqui Vou deixar o link Para vocês Mostrando tudo Que eu comprei Na festa Do livro Da USP Só que Acabou que aquilo Não foi tudo Porque depois Daquele vídeo Eu tive duas amigas Que foram em dias Diferentes Para a festa Do livro Da USP E vocês acreditam Que eu consegui Fazer com que As duas ainda Comprassem livro Para mim Meu Deus Vendo Tendo comprado Tudo aquilo De livro Pois é Pois bem Um deles Foi este aqui Um coração Um de cachorro E outras novelas Do Mihail Bugakov Que é o autor De um dos meus Livros favoritos Da vida O Mestre E Margarida Aqui o salve Para minha amiga Rosa Então foi lá Buscar isso Para mim Na E-Duspe E só tinha Este exemplar Então era Para ser meu E o outro Gente Não está aqui Ainda Ainda não peguei Este livro Com uma amiga Minha Carol Que comprou O livro Para mim Mas eu ainda Não consegui Pegar com ela Um dia isso acontece E quando acontecer Ele vai aparecer Aqui para vocês E bora para o resto Dos livros Qual foi o primeiro Que eu comprei daqui Meu Deus do céu Eu acho que foi O The Wager Pois bem Eu disse para vocês Que a gente ainda ia falar Sobre um livro Que se passa no mar E é este aqui The Wager Do David Grant Já 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 mesmo Que isso Falei estranho Já 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 Vai sair Tradução dele Por aqui Pela Companhia das Leis Vou deixar a fotinho aqui Eu acho que O título Da tradução Ficou Os Náufragos Do Wager Vou deixar a link Também da pré-venda Aqui para vocês E Eu não sei Se vocês vão conseguir ver Que a gente tem um marcador E um marcador Bem no fim do livro Porque Eu estou prestes A terminar Este livro E adorando Gente O ser humano é um lixo Meu Deus Assim Tem exemplos aqui De como o ser humano É um lixão Consegue ser um lixão Mas também tem Exemplos que fazem A gente acreditar Na humanidade Não vou falar muito Sobre o livro Porque Em breve a gente conversa Mais sobre ele Aqui no canal Mas já digo que Amando Tinha altas expectativas Para este livro E elas estão sendo cumpridas Porque eu estou gostando Bastante E essa edição gringa Como vocês viram aí Nas filmagens Lindíssima Né Aí comprei dois livros Da coleção Penguin Classics Deluxe Que é uma das minhas Coleções favoritas E os títulos Foram Lord of the Flies Do William Golding Eu tinha uma edição A edição que é publicada Por aqui Pela Companhia das Letras Mas achei que seria uma boa Ler o livro no original Eu vi que tinha Esta edição aqui Pela Penguin Classics Deluxe E aí resolvi Trocar de edição Porque eu gosto muito Do trabalho Que é feito Neste selo E Uma coleçãozinha De livros Faz o meu coração Bater mais forte Então achei que era Uma boa justificativa Para trocar de edição E comprei também O The Custom of the Country Da Edith Wharton Este livro eu tinha visto Eu acho que foi Na Barnes & Noble Acho que foi Da Quinta Avenida Ai gente A perna longa de batom Tá muito forte Nesses últimos vídeos Ai meu Deus Mas acho que foi lá Que eu vi E Ai Olha que lindinha A edição E eu gosto Da Edith Wharton Tenho interesse Em ler mais coisas dela Aqui a gente tem resenha Sobre A Casa da Alegria Vou deixar o link Aqui na descrição Para vocês Só que Tinha acho que Uns três exemplares E os três Estavam muito Zoadinhos Assim Bem batidos Não é um livro barato Então falei Ai não Ai tinha visto Que tinha disponível Na Amazon Aqui do Brasil Por um preço Bastante semelhante É o que eu vi Ai comprei Demorou para chegar Mas chegou E está aqui também Embelezando A minha estante E um outro livro Que demorou muito Para chegar Mas chegou Ainda bem Foi este aqui Do George Saunders Saunders Na verdade A Swimming Upon the Rain Em que quatro russos Dão uma masterclass Sobre escrita Leitura E a vida E traduzindo aqui Porque o livro Está em inglês E não tem Tradução por aqui E Este autor É Mais conhecido Pelo Meu Deus do céu Como é que é o nome do livro É Lincoln Lincoln no limbo Eu acho Eu vou deixar a capa Aqui Oh meu Deus Está aqui na capa Escrito Autor de Lincoln in the Bar Mas a capa está aqui Para vocês verem Tem tradução Então Talvez a gente possa esperar Que haja tradução Deste livro aqui Porque eu lembro Que o do Lincoln Fez bastante sucesso Eu lembro que até estava Na minha mira uma época Mas ele acabou saindo Da minha mira Não sei porquê Deveria voltar Qualquer coisa Vocês me falam E este livro aqui Me foi recomendado Pelo Algoritmo Da Amazon Eu estava olhando Alguma coisa de literatura russa Se eu não vou lembrar O título do livro É um livro em inglês também Sobre literatura russa Está na minha lista De desejos Aí naquela parte Tipo Ai você também Poderá gostar De que eu sempre olho Eu vi isso aqui É que me parece interessante Li sinopse Li avaliações E ok Convencidíssima Há 20 anos George Saunders É professor De um curso Sobre literatura russa Mas de contos Sobre contos Então russos E aqui neste livro Segundo a quarta capa Nós temos Uma versão Desse curso Só que na forma De livros Aí nós temos aqui Como base As Gente short stories Eu quero falar Short stories Os contos E novelas Do Chekhov Do Genieff Tolstoy E Gogol E isso Em sete ensaios Ai não sei vocês Mas eu fiquei Interessadíssima Só uma pena Assim porque Essa edição É bem Podrinha Papel é ruim Não tem orelha A diagramação Também não é muito legal Mas o conteúdo Parece ser Um chuchu E assim que possível Furará A fila Por aqui Sim gente A fila de livros Que irão furar A fila De 2024 Já está sendo Formado A todo O vapor E este foi o último Gente foi o último Acabamos Então nossa senhora Sei nem de quantos livros Eu falei Mas as coisas Estavam acumuladas Espero que vocês Tenham gostado Pegado Alguma dica boa Se tem algum Que você quer ver Logo aqui no canal Deixa aqui nos comentários Porque como eu sempre digo Se tem uma comoção Muito grande Em favor de um certo livro Eu posso dar Uma priorizada Por aqui Pode entrar também Para a fila de livros Que irão furar a fila E se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar um like E de se inscrever Aqui no canal Caso não seja inscrito ainda Um grande beijo E até os próximos vídeos